Casa Grande em Showbiz, agora pra presentear no fim do ano a gente fica andando de um canto pra outro tentando achar aquele presente, não é? Então vou te apresentar essa loja aqui porque vale a pena, viu? Dá uma olhada nesse canto aqui, quantas opções de presentes você vai ter. Olha gente, tanta coisa bonita, sabe? Com precinho legal também. As toalhas, joguinhos americanos, aqui tem um mais lindo que o outro. Dá uma olhada, quando eu te falo que é um trabalho artesanal que eles fazem aqui, ó, joguinho americano, por exemplo, toalha em fibra natural, olha que linda essa toalha, né? Olha o descanso pra panela, 8,30, 8,30 reais, não é bom demais? Olha essa outra mesa aqui também, que linda que tá, né? A toalha. A loja tá toda muito bem cuidada, enfeitadíssima agora pro Natal também, linda de morrer, viu? Agora você que quiser vir buscar aqui o seu presente de Natal, por exemplo, você gosta de uma roupa de cama, assim, tem nacional importada, uma mais linda que a outra. Não é essa medida exatamente que você quer? Quer fazer sob medida? Eles fazem pra você. Olha as velas, quantas velas lindas tem aqui, ó, do lado de cá tem uma que tá acesa até. Olha essa, maravilhosa, né? Um presente que a pessoa vai ficar maravilhada. Esse aqui é o cantinho da noiva, tá? Tem muita coisa bonita também pra você. Vamos mandar um pouquinho mais? Compras acima de 200 reais, eles entregam aí na sua casa, né? Se você não puder vir até a loja, aqui é uma comodidade, viu? Tem um estacionamento muito bom também pra quem comprar aqui na loja, eles levam as suas sacolas até o carro, né? É uma tranquilidade, como eu te falei. Você realmente vai... Olha essa cama que linda que tá também. Deixa eu mostrar esse canto aqui que tem muita toalha bonita. Olha um presente legal e baratinho, tá? Aqui a toalhinha do Papai Noel vai nessa caixinha super enfeitada, linda também. R$5,50. Tem muitos modelos aqui pra você escolher. Quer bordar? Você tem uma empresa que quer comprar as toalhas aqui? Toalha de banho de rosto e roupão? Tem uma pessoa que borda aqui na hora, pra você personalizando, né? Com o nome da sua empresa ou com o nome da família toda também. Eles têm aqui, olha, esse espaço todo pra bordar. Agora tem sempre uma oferta do baú. Você chega aqui, ó, e tira do baú mesmo. Isso aqui é um baúzão. Olha aqui a oferta do baú, ó. Que linda que tá essa manta em jacar, né? Tem muitas cores pra escolher. Essa tá saindo R$19,90. Precinho legal, né? R$19,90 e um presentaço agora pro Natal. Olha que linda que tá essa vitrine aqui. Boa, né? Gostou? Então vem conhecer a loja que com certeza o seu presente você vai encontrar aqui. No estacionamento na rua Maria Marcolina 591. E tem a loja aqui na rua Maria Marcolina número 650. Então na mesma rua, tá? A loja e o estacionamento. O telefone é 291-5196. Essa loja é demais. Casa grande de choro. Casa grande de choro.